Agora nós vamos ao vivo com a repórter Kelly Martins, ela que está no 2º Batalhão da Polícia Militar aqui em Três Lagos e traz aí informações sobre este reforço policial que a nossa cidade está aí vivendo, né, por conta das festividades. Kelly, é com você, bom dia. Olá Israel, bom dia novamente pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Então, estou aqui no 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagos, vou conversar agora com o Comandante, o Tenente Coronel Paulo Ribeiro, que vai falar pra nós como tem sido esse monitoramento, já que os alunos do curso de formação da PN também estão reforçando esse policiamento no centro da cidade. Bom, ele está aqui ao meu lado, muito bom dia, Comandante, obrigada pela entrevista. E como que tem sido feito esse policiamento aqui no centro da cidade, já que nós estamos em um período bem complicado, né, envolvendo furtos, roubos. Muito bom dia, explica pra nós. Bom dia, Kelly, bom dia, Israel, bom dia a todos que nos assistem pelo canal TVC. Nós estamos fazendo emprego no policiamento a pé no centro da cidade e também nas viaturas operacionais 4 rodas. E tem trazido resultado justamente porque, primeiro, o índice de furtos no centro da cidade reduziu. Tivemos recentemente alguns furtos no comércio, principalmente no período da madrugada. E nós estamos, inclusive, reforçando as rondas no centro da cidade, onde foi alvo de alguns miliantes, com relação, inclusive, com furto qualificado, com quebra de blindex. E, recentemente, esses dias, a partir do momento em que nós revezamos o policiamento no centro, com as rondas ostensivas, principalmente na madrugada, esse índice, basicamente, não houve ocorrência registrada. Então, está sendo muito produtivo. Tivemos, Kelly, inclusive a prisão de pessoas, de indivíduos que estariam rondando o centro do comércio na madrugada para a prática de furtos. E não só foi na área central, não. Também nas adjacências, Olinto Mancini, Clodaldo Garcia. Então, tem trazido bons resultados, sim. Salvo engano, foram três ou quatro ocorrências registradas de pessoas presas com objetos de prática de furtos no comércio, que seriam, possivelmente, usados para a prática de furtos no centro comercial. E o senhor também tem feito esse monitoramento nos bairros, já que nós sabemos que esse período é um momento em que muitas pessoas viajam, deixam as residências vazias. Essa fiscalização tem sido feita também em alguns bairros? Sim. Como eu disse, nós estamos reforçando, principalmente, a área central. Porque o foco, nesse momento, é a área central, por conta da questão da injeção econômica, de recursos, do período de festas, de compras que as pessoas vão ler. Inclusive, no shopping, Kelly, também estamos fazendo rondas no próprio shopping da nossa cidade. Então, tem trazido bons resultados. E, com relação aos bairros, além do atendimento de ocorrências, que nós já realizamos, com os cerca de 25, 30 homens, 30 policiais militares por dia, sendo empregados por turno de serviço, por turno de serviço. Isso porque nós estamos somando aí os alunos soldados, que também estão reforçando no policiamento a pé. Eu creio, Kelly, que a comunidade, que a população tem visto, eu tenho certeza, que tem visto mais viaturas no centro da cidade, mais viaturas realizando rondas. E esse é o nosso trabalho, processamento preventivo, ostensivo, abordagem, quando necessária, para que realmente nós possamos coibir a prática de qualquer tipo de crime de delito. Qual que é a orientação que o senhor dá para o consumidor e também para o comerciante neste período? Para o consumidor, geralmente, evitar deixar celulares, certo, fácil de acesso, bolsa sempre à frente do corpo. Nunca deixar objeto na parte, como diz, no bolso traseiro das calças, né? Enfim, para evitar qualquer tipo de surpresa, sempre atento, sempre olhando ou observando. Então, ele também tem que se cuidar, tem que fazer o cidadão, tem que fazer a sua parte, certo, para que possa evitar qualquer tipo de surpresa. Porque, infelizmente, nós temos pessoas boas, a grande maioria, a grande parte, mas, infelizmente, existem algumas pessoas em Índio Limar que vão ao centro da cidade, principalmente, para praticar esses pequenos crimes, são os crimes de furto. Para aqueles que irão viajar no período de festas, agora que pretendem ou irão viajar, nós recomendamos, Kelly, que deixem sempre uma pessoa responsável pela residência, para colheita de correspondências, certo, também, para que possa estar observando a residência, pode ser um parente, um conhecido vizinho, também, pessoa de sua confiança, é claro. E existem também a rede chamada Vizinhos Solidários, que pode ser criada por qualquer comunidade, ou da rua, ou do bairro, o que que seria isso? São pessoas, da mesma rua, geralmente, em que contato via WhatsApp, monitoram, monitoram o seu bairro, a sua rua, trocando informações, tudo relativo à segurança pública. Muito importante esse momento. Eu vou aproveitar, comandante, já que nós estamos falando, desde o início do programa, também, sobre esse homicídio registrado ontem, aqui em Três Lagoas. Já tem alguma identificação deste suspeito? Como é que está essa busca, hoje, aqui na cidade? Exatamente. Infelizmente, Kelly, aconteceu, aconteceram, né, esses dois crimes. Ontem, nós tivemos, por volta das 14 horas, esse crime, em que um homem praticou um feminicídio, matou uma mulher, certo? O que se sabe que era ex-companheiro. E aproximadamente 55, 70 anos ele, 55 ela, não aceitava aí a separação, é o que chegou para nós, certo? Já havia registro, pelo que nós tínhamos conhecimento, no sentido de afastamento dele, mas, enfim, dentro da residência, a polícia militar não tem muito o que fazer. Não há o que impedir, nesse caso. É muito complicado quando um crime ocorre dentro de uma residência. E foi o que aconteceu, infelizmente. Ele praticou feminicídio logo após cometer o suicídio. E, logo após isso, cerca de uma hora, aproximadamente, tivemos mais um outro homicídio registrado. Ontem, Kelly, realmente um dia totalmente atípico para nós, aqui em Trilagoas, certo? Plena época de final de ano, mas, enfim. E essa pessoa estava indo ao trabalho, estava no ponto de ônibus, e, ao que se sabe, que ela já teria comentado com os trabalhadores, onde ela exercia a sua atividade, de que estaria sendo ameaçado. Então, agora, a gente entra numa linha de investigação que envolve a nossa cormã, a nossa polícia civil, que eu tenho plena certeza, com os delegados, agentes, escrivães, estarão empenhados, certo? Para que nós possamos, agora, dar uma resposta a esse crime e identificar, então, o autor ou os autores que praticaram esse crime bárbaro. Mas, até o momento, não há identificação do suspeito? Não. Estão sendo trabalhadas, agora, as linhas de investigação. Por enquanto, não há. Mas, já está sendo apurado pela polícia civil, com total apoio da polícia militar. Comandante, eu agradeço pela entrevista, agradeço pelas informações, desejo um bom trabalho neste fim de ano também. Israel, eu volto com você aos estúdios, mas, daqui a pouco, eu volto com mais informações também. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.